Quando se fala em paz, você diz, já faz tempo que eu não tenho isso. Sabe por quê? Porque o inimigo tem bombardeado a tua mente com pensamentos de que pra você ter paz, você precisa ter um carro zero na garagem. Pra você ter paz, você precisa ter dinheiro, saúde, um bom trabalho. Olha o que Deus manda te entregar. Filipenses 4, 7 E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando se fala em paz, nós achamos que pra termos paz, precisamos ter um armário repleto de mantimento. Precisamos estar com a saúde em dia. Precisamos ter um bom emprego. Precisamos ter dinheiro na conta bancária. Se não tiver tudo isso, lá vem o diabo com aqueles pensamentos que você não tem paz. Que você não pode ter paz desse jeito. Ei, para! O verdadeiro cristão, ele tem paz independente da situação. Tem um bom emprego ou não tem, eu tenho paz. Tem saúde ou não, eu tenho paz. Você está entendendo o que Deus está dizendo pra você hoje? E a promessa de Deus pra você, que chegou aqui agora. É de que essa paz vai guardar o teu coração, vai guardar as tuas emoções, a tua mente, os teus pensamentos, para que ele não seja bombardeado de que paz é o que você tem. Não! Paz você tem quando você tem Cristo na tua vida. E quando você tem Cristo na tua vida, você não depende de mais nada. Você só depende de Jesus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então para com esse pensamento que o inimigo tem lançado. Não tem saúde, eu não posso ter paz. Não tenho dinheiro, eu não posso ter paz. Não, a tua paz não depende de nada, depende de Jesus. E isso ele está colocando na tua vida hoje. Foi por isso que ele te trouxe aqui. A partir de hoje você vai ter paz, independente da tua situação. Receba esta palavra pro teu coração. Coloca a tua mão no teu coração. Se você chegou sem paz aqui, você vai sair com a paz que excede todo o entendimento que é a paz de Cristo. Senhor, coloca os teus pedidos de oração aí. Senhor, eu oro por esta vida agora. Quebra todo esse pensamento que o diabo tem lançado, ó. Não tem saúde, não pode ter paz. Mentira do diabo. Entra com a paz que só tu tem pra dar pra esta pessoa agora. Que ela possa entender. Eu não dependo de carro zero. Eu não dependo de ter saúde. Eu não dependo de ter um armário repleto de mantimento, não. Eu dependo até Jesus. Porque é ele que vai me trazer paz. Receba a paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento. E que a partir de hoje vai guardar o teu coração e vai guardar a tua mente. E Satanás não vai mais bombardear a tua mente. Simplesmente você vai ter paz. Receba. Durante o dia de hoje é profético. Abra a tua mão. Nada vai tirar a tua paz. Nada vai roubar a tua paz. Diga o creio. Vai nos comentários e diga. Essa palavra foi pra mim. Dê o seu like. Não saia sem dar o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. Lembrando você que todos os dias. Nós, às oito horas da manhã, estamos ao vivo. Eu convido. Eu quero te encontrar lá. Convido você a participar. Deus abençoe.